Quantas horas por dia eu posso considerar que realmente o meu estudo é eficiente? Cara, eu vou te falar uma coisa. Neurociência não é o Dalmo, tá? O estudo que nos diz é o seguinte. A melhor forma que você tem de estudar é ciclos de no máximo 40 minutos. Eu digo 40 minutos assim, deixando explodir com 10 minutos de descanso. Por quê? As enzimas do seu cérebro que vão fazer as ligações necessárias para transformar aquilo numa informação que enquanto você dorme vai ser transformado realmente em conhecimento, porque até então você está recebendo informação, mas não virou aprendizado, não virou conhecimento ainda, tá? Essas enzimas, elas zeram depois de 40 minutos de estudo efetivo. Essa enzima para. Ou seja, dali para frente nada que você vai fazer vai conseguir ser anotado para virar conhecimento depois. Então você para 10 minutos, que é o tempo de 5 a 10 minutos, é o tempo necessário para todas essas enzimas serem devidamente recuperadas. Então veja, se você parar ali, estudar ciclos de 30, 35 minutos, saca? E parar 10, você vai ver como é que a sua vida muda. E detalhe, é parar 10 minutos mesmo. Não é parar 10 minutos e ficar... Vou estudar aqui, vou ler um livro, vou ouvir meu celular, vou ouvir meu telegram, meu whatsapp. Não, é 10 minutos de vegetação. Estado vegetativo total, sabe? Tu não tem que pensar em nada. E aí, lá na comunidade, a comunidade Sem Miguel, a gente aplica tudo isso. Tudo isso. Eu mostro isso para os alunos. Cara, como fazer? Como é que você vai estudar? Isso é o grande diferencial que eu mostro na comunidade. Não são as aulas. Aula aqui eu disponibilizo para vocês com o maior carinho e com o maior amor. Agora lá eu posso fazer um trabalho diferente. Eu posso olhar na cara do meu aluno e falar para ele, olha, a melhor forma de estudar é essa. Vou fazer um planejamento para você. Monta o planejamento. Ele pega o planejamento, está tudo bonito, tudo redondo para ele. Então é isso que você tem que ter. Isso vai fazer uma baita diferença para você. Você ter essa noção de que realmente aquilo que você está fazendo vai fazer uma mudança grande. Por isso que eu defendo que você vai estudar ali no máximo 4 horas por dia. Quantas matérias por dia? Cara, no máximo 2. Porque você tem que saber lidar com a informação. Não adianta você encher sua cabeça de informação porque você não vai conseguir transformar isso em conhecimento à noite. Então você tem que saber jogar o jogo direito. E ter vida, cara. Por que não à noite você dar uma saidinha, ver teus amigos? Lembra quando você era criança? Eu lembro muito bem como era a minha adolescência praticamente. Eu ia para o colégio de manhã, estudava para caramba, chegava à tarde, fazia exercício em casa, fazia o que tinha para fazer. Tarefa de casa, né? E à noite estava com meus amigos. Deu certo. Por que não vai dar certo agora? Por que você vê esse pessoal falando, ó, pô, cara, você tem que parar a tua vida. Você tem que parar o caceta. Você tem que valorizar mais o que você está buscando agora. Cara, sua vida social é um complemento. Sua vida social não pode ser o seu objetivo agora. Mas também você não precisa abandonar ela para se tornar um ermitão e estudar para a prova. Pelo amor de Deus. Tchau.